Ok, Darius, você abre a porta. Indo para a porta! Estão abatendo nossas caças! Suspense, Aiello, vamos lá e destruam aquelas armas. Sim, Sargento! Daniels, Stiles, vocês vigiam da torre comigo. Estou feliz que vai ser você lá em cima. Sem pressão. Não se preocupe, eu te dou cobertura. É bom mesmo. Todo mundo subindo, vamos logo! Pelas escadas! Pelas escadas! Espero que não tenha medo de altura. Isso, importa? Não! Vamos, sobe aqui! De olho no Zuzman! Se preparem! Certo, estão avançando! Usa fogo supressivo para poder eliminar as armas Fleck! Chucrudes perto do carro em chamas! Chucrudes bloqueando o Zuzman! Tirem eles de lá! Mais dois! Mais uma! Inimigos ainda do lado do carro em chamas! Fritz morto na frente deles! Inimigo, primeiro andar! Daniels, acerta os franco-atiradores! Você pegou ele! Alemães, flanco-esquerdo! Tem uma outra arma antiaérea no pátio! Ela não é tripulada! Fique de olho nela! Estão perto! Lança chamas! Lança chamas! Anjo ele! Elimine o resto! Atirando! Belo tiro! Isso! Conseguiram! Semi-lagartas avançando para a taça! Estão encurralando os rapazes! Atira nas torretas! Uma foi! Faltam duas! O tiro foi longe! Estão chegando perto das armas flat! Chucrutes no telhado! Não deixem que fiquem em vantagem! Peguei! Fica com o Zuzman! Peguei ele! Daniels! Chucrutes! Não na rua! Droga! Estão sendo atacados por trás! Semi-lagartas! Atrás deles! Eles estão sendo cercados! Os alemães cercaram eles! Andava de povo pra lá! O que foi isso? Deve ser o Turner! Foca no pilotão! Continuem! Deem cobertura pra eles ajudarem o Zuzman! Aí é, Luiz Zuzman! Precisam de cobertura! O Zuzman eliminou o ciclismo! O Zuzman eliminou o ciclismo! O Zuzman eliminou o ciclo! O Zuzman! O Zuzman! Estou aqui! O Zuzcan! O Zuzman! Cuidado! 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 Saí o do caminho! Vá para o caminho! Sai, Gê daí! Rápido! Vá para o caminho! Ele me sopa aí! Vá para o caminho! Ai, merda! Vamos, pula! Ai, merda! Vamos, pula! Cuidado! Por acaso, tenho asa, soldado? Não, sargento! É porque eu não sou a porra da sua fada madrinha! Ah, droga! Já perdi dois homens bons lá! Temos que respirar fundo e eliminar aquelas armas! Vamos! Não vejo os os, men! Droga! Eles estavam juntos quando a torre desabou! O melhor que podemos fazer é manter a posição! Não vamos deixar chegarem aqui! Tenho granadas extras, se precisar! Atacando o inimigo! Defendam sua posição! Vamos, eles precisam de cobertura! Fondo supressivo! Estão chegando! Continuem! A arma ainda está atirando! Estão tentando mudar de posição! Estão correndo para as escadas! Os chucrudes vão tentar tomar a nossa posição! Usam lança-chamas para expulsar eles! Certo! Chucrudes correndo sem cobertura! Almas alemãs! A aproximação por um lado oeste! Alemão se mexendo! Dois anos no Brasil! Ah! No planco esquerdo! Mas vamos lá caí com essa cobertura! Não! Quase! 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 É! Pronto! 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 o 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 mudança de planos vamos avistados o 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 desculpe quem diabos é você? uma amiga depressa kit de primeiros socorros aqui vamos lá tô aqui pra já pra já